Gostaste? Foi bom? Completamente gostado. Criatura da área, está sempre a rolar. Criatura é do tamanho. Um deles formado musicalmente, um deles é o do universo. Do tamanho do universo, vezes dois. Adorei, indigíduos. Muito curtido, um bom som. Criatura é o bicho. É mesmo muito bom ver os ensinos. Foi incrível. Criatura é o bicho, é a feira. Com grandes grupos, mas dentro da onda portuguesa, claro. Criatura, somos nós. Somos nós, somos tu e eu. É mesmo muito bom. Espero que faleça mais vezes. Ah, criatura!